Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michaele e no vídeo de hoje eu vim resenhar a linha completa Dr. Hissino da Novex, que é da Embeleze. Tem shampoo, condicionador, creme pra pentear e máscara de 1kg e óleo vegetal. E também a máscara menor, que é a de 400g, se eu não me engano. Eu recebi primeiro essa de 1kg, que eu já resenhei aqui no canal, então se você ainda não assistiu a resenha dessa máscara, eu vou estar deixando linkada aqui nos cards pra vocês assistirem. E aí eu recebi novamente outra máscara, sendo a menor. E aí eu dei pra minha mãe, porque eu não iria ficar com duas máscaras, né, umas de 1kg, umas, né, aqui em casa. Então aí eu dei pra minha mãe, então se você quer saber os efeitos dessa máscara, eu vou deixar linkada aqui. E eu vou dizer a minha experiência utilizando toda a linha, a linha completa. E falar pra vocês e mostrar resultados também, porque a gente mata como mostra o pau. Essa linha Dr. Ricino, ela vai se encaixar no cronograma na parte de nutrição, já que a base principal dela são óleos vegetais. Um óleo vegetal, no caso, que é o óleo de ricino. Pra quem não sabe, o óleo de ricino é a mesma coisa que o Mamonas. Essa linha, ela promete evitar que você tenha necessidade de cortar o cabelo. Então na verdade você, sabe aquela famosa frase, não corta, recupera? É mais ou menos isso que essa linha quer propor. Ele pretende também dar uma injeção de vitaminas no teu fio, uma injeção de... Sabe? Começando pelo shampoo. Ele é um produto que ele pretende limpar sem agredir. E nisso eu confio geralmente quando o produto já tem óleo na composição. Eu particularmente sou muito fã de shampoos que tem óleo na composição. Inclusive se você reparar, boa parte dos shampoos que eu resenho aqui no canal e que eu comento pra vocês são uns shampoos que tem óleo na composição. E pra gente que é inezada ou que utiliza qualquer tipo de química, isso é muito bom. Porque shampoos que já tem um alto nível de sulfato e que não tem óleo na composição acaba que suga toda a energia, toda a vitalidade do fio. Então a gente não quer isso. E aí um ponto positivo aí pra esse shampoo é que ele já tem óleo na composição. Ele também tem a proposta de purificar e combater e controlar a oleosidade do fio. E você me diz, mas me como assim um negócio que já tem óleo na composição combater a oleosidade? Já falei isso aqui no canal, mas se você é novo, tá chegando agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Oleosidade se combate com oleosidade. Isso é pra o cabelo e isso é pra pele, tá? Então, ah, eu tenho a pele muito oleosa, então por conta disso eu nunca vou utilizar óleo de coco na minha pele. Você tá enganado. Se você limpa muito, você vai naquela triste ilusão de que, ah, se o meu cabelo é oleoso, eu tenho que usar o shampoo que mais espuma, que mais deixa ele seco. Você vai cagar o teu cabelo porque o teu cabelo ele vai entender o seguinte. Nossa, o meu cabelo está tão seco, ela acabou de passar um shampoo com tanto sulfato, ele tá tão seco. Vou dar mais oleosidade pra ela. Então você tem o efeito rebote. Então quando você dá óleo pra ele, você equilibra a oleosidade. Então por isso que ele tem essa proposta de combater e controlar a oleosidade. Ele também tem aqui a proposta de combater a caspa, coceiro, ressecamento e a oleosidade excessiva na raiz. E a oleosidade excessiva também causa caspa, seborréia e uma série de coisas. Eu gostei muito desse shampoo, ele tem um cheiro bem gostoso. A linha praticamente tem todo o... tem o mesmo cheiro praticamente. Ele é um shampoo perolado, ele espuma bastante. Lavo ele com uma vez só e já sinto que o meu cabelo tá limpo e não preciso utilizar uma segunda vez pra poder lavar. Já o condicionador pretende também reter a hidratação por mais tempo e deixar o cabelo mais brilhoso. Isso é uma coisa que eu sempre falo pra vocês e eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma marca falando sobre isso. De que sim, você pode usar uma máscara que tenha efeito condicionante, ok? E ela já condiciona, ela já sela as cutículas. Mas quando você usa o condicionador, você garante que o efeito fique por mais tempo. E sela melhor as propriedades da linha do produto no teu cabelo. Então por isso que eu tô até optando também usar muito condicionador. Vocês sabem que eu raramente usava, mas depois que eu comecei a fazer esse teste de passei a máscara, em seguida passei o condicionador, eu sinto que o resultado fica por mais tempo e o efeito fica também melhor no meu cabelo e não fica pesado. E aí a máscara, que eu já resenhei pra vocês, ela promete combater os fios quebradiços, o frizz, pontas duplas, que é justamente o que o óleo de risco não também propõe. No meu cabelo eu senti que sim, ele deu uma reduzida no frizz, deu uma controlada, uma domada nos fios, eu gostei bastante também. Como eu não tenho pontas duplas nem fios quebradiços, não tenho o que opinar com relação a isso. Mas se você quiser saber mais coisas sobre essa máscara, tudo que eu falei sobre consistência, textura, emoliência, deslizamento do cabelo, eu vou deixar aqui nos cards também pra você assistir a resenha completa da máscara. Temos também o creme pra pentear, que eu já falei pra vocês, eu não sou uma pessoa que é de usar muito creme pra pentear, eu tô começando a usar agora. A Ibeleza tem me mandado nesses últimos recebidos. E aí eu testei esse daqui de rícino, testei ele várias vezes, inclusive testei utilizando a linha completa e testei usando só ele. E não é um dos meus cremes pra pentear favorito, por exemplo. Quando eu usei ele sozinho, tipo só ele, lavei com shampoo, condicionador e apliquei ele pra finalizar meu cabelo, eu senti que ele não fez muito efeito aí no meu cabelo, não deu muito brilho, muita maciez, não. Quando eu utilizei ele junto com a linha, ele funcionou melhor no meu cabelo. Porém, não é um produto assim que eu compraria não, por exemplo. Porém, não é assim da linha o meu produto favorito, sabe? Faz muita diferença no meu cabelo. E assim, ele tem a proposta de desembaraçar o cabelo. E aí, pra mim, que não tenho um cabelo muito embaraçado, eu não senti muita diferença com e sem ele não. E se você é cacheada e me assiste e já usou esse creme, comenta aqui embaixo o que você achou dele, porque no meu cabelo eu não senti muita diferença, não. E por último, o óleo de humectação da Dr. Hissian. Ele promete hidratar e nutrir, assim como todo óleo vegetal, pra humectação, né? Ele promete aí reduzir as pontas ressecadas e quebradiças e estimular aí esse crescimento justamente porque ele pode ir aí no couro cabeludo. Então ele promete tratar o couro cabeludo também, reduzir caspa, reduzir oleosidade. E o que é que eu achei? Eu já utilizei o óleo de rissi normal, aqueles que você compra em farmácia, há alguns anos atrás e foi um terror pra mim, assim, tipo, eu odiei aquele óleo. Porque ele gruda no cabelo e parece que nunca mais vai sair, entendeu? Você tenta lavar e não sai. E aí eu fiquei com receio desse daqui, de ser a mesma coisa. Quando eu derramei, eu senti que ele tem uma consistência bem mais densa. Se você nunca usou óleo de rissi, você vai estranhar, porque ele tem uma consistência mais densa do que o óleo de coco, por exemplo. Ele tem uma consistência mais pegajosa mesmo, sabe? E aí, até pra aplicar, ele é um pouco difícil, digamos, porque como ele meio que gruda, assim, ele não espalha muito fácil na mão, mas isso é uma característica do óleo de rissi. Eu apliquei em toda a extensão do meu fio e aí também fiz uma massagem no couro cabeludo. E depois eu segui todo o processo de retirada. Eu gravei um vídeo só sobre a umectação e em breve vai estar aqui no canal, mostrando o processo de retirada. Eu retirei e eu não senti que o meu cabelo ficou pesado. Então, ponto positivo, porque da outra vez que eu utilizei o outro óleo de rissi, eu senti que o meu cabelo ficou pesado. E eu tirei da mesma forma como eu tirei da outra vez. É um óleo que tá aprovado. Eu senti que o meu cabelo ficou, sim, muito macio, muito desmaiado, assim como quando eu faço a umectação com óleo de coco. Então, perdi o medo do óleo de rissi. E pretendo utilizar mais vezes. Se você quer fazer o seu cabelo crescer, você quer fortalecer o seu cabelo, tá tendo queda, tá tendo quebra, o óleo de rissi é muito melhor do que o óleo de coco nesse quesito. Então, eu indico o óleo de rissi. O óleo de rissi, eu acho que eu não vou mais conseguir viver sem ele, porque ele é muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. E não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Pra gente chegar em 20k. E me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui o meu Instagram. E vou deixar nos comentários o link pra você clicar e ir pra o meu Instagram. E me seguir lá no Instagram. Eu tô sempre mostrando tudo em primeira mão. Então, tudo que eu recebo lá, tá? Um super beijo. Até a próxima. Tchau!